Boa tarde, muito bom sábado pra você, agora são 12 horas e 50 minutos nessa Manaus chuvosa, não é isso? Olha, essa edição especial do Jornal em Tempo de Sábado começa com polícia, porque a polícia prendeu oito homens com armas de grosso calibre na zona norte aqui da capital. O repórter Juscelio Paiva tem as informações e os detalhes, Juscelio. Olha, Marcela, foi isso mesmo, foi na noite desta sexta-feira. A ocorrência começou depois que os policiais da ROCAM, da Polícia Militar, receberam uma denúncia anônima informando que três homens estariam armados dentro de um veículo na área do Amazonino Mendes, na zona norte aqui da capital. Os policiais fizeram as diligências e abordaram esse veículo, onde encontraram três homens em posse de uma arma de fogo. Eles deram sequência e andamento na ocorrência, onde foram até outra residência e encontraram o restante das armas e também mais pessoas que foram presas. Ao todo foram presos oito homens, identificados como Márcio Orlan Silva, o Rafael Pinheiro Reis, o Edilson de Almeida, o Eliel Costa Apolinário, o Valdisson Soares da Silva, o Ezequiel Silva Santiago, o Everton Andrade Souza e o Gabriel Costa Apolinário. De acordo com os policiais da ROCAM, o Gabriel, ele é ex-soldado da Marinha do Brasil e ele atuava como armeiro da Marinha. E na organização criminosa, ele era responsável por dar aí a manutenção, por fazer a manutenção nas armas que foram apreendidas com o grupo. E não foram poucas armas não, Marcela. Nove armas de fogo foram apreendidas, entre elas, armas de grosso calibre. Tem até uma escopeta e foram apreendidas também quatro pistolas calibre .40. Essas armas são armas exclusivas aí de uso das polícias civil e militar e também dois revólveres calibre .38 e duas espingardas calibre .12, além de munições e um colete balístico. Depois de presos, os oito homens foram levados até o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde confessaram que as armas eram usadas para fazer a segurança de bocas de fumo na zona norte da capital e que também eram usadas para cometer assaltos em toda a cidade aqui de Manaus. Eles vão responder aí pelos crimes de posse legal de arma de fogo e também de associação criminosa. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Começou hoje no Amazonas a transmissão para o preparatório do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. 60 mil estudantes da capital e do interior devem receber as aulas todos os sábados. Sala de aula lotada. São alunos finalistas do Instituto de Educação do Amazonas, IEA, que este ano vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Hoje em dia é mais fácil da gente estudar, né, internet e tal, mas é difícil ter alguém, um professor que se disponibilize para tirar dúvidas, para dar aula exatamente para a gente, interagir com a gente. As aulas têm duração de 2 horas e 40 minutos e serão transmitidas todos os sábados, até uma semana antes da aplicação das provas do Enem. As provas serão aplicadas esse ano, nos dias 5 e 12 de novembro. E aqui no Amazonas, esse aulão deve beneficiar 60 mil estudantes. Da sala de mídia da Secretaria de Educação do Amazonas, as aulas são transmitidas para a capital e todo o interior. Não só para alunos da rede pública, mas também para qualquer aluno que queira ingressar em uma universidade. Ribeirinho, indígenas, não alunos, que isso é um negócio muito legal, o aulão do Enem não é apenas para os alunos nossos matriculados. Pode vir a comunidade, aquela pessoa que já ficou 5, 10 anos sem estudar, agora quer voltar para a universidade, a Seduc está de portas abertas oferecendo o aulão para que ele possa ter esse reforço e com isso garantir de entrar na universidade. O coordenador do projeto Enem Sem Fronteiras no Amazonas garante que a teleconferência tem aumentado o ingresso de estudantes nas universidades. Nós colocamos para mais de 3 mil alunos nas IES e ainda falta sair o resultado do Enem, que é em junho ou julho e agosto está saindo o resultado. Isso só na primeira leva, porque também esse projeto ele contempla habilidades do PSC da UFAM e do CIS da UEA. Agora a gente vai ao vivo lá para a rodoviária, porque você sabe, é feriadão, não para nós, mas para muita gente, é feriado prolongado. O Juscelio Paiva, nosso repórter, está lá. Boa tarde, Juscelio, como é que está a movimentação aí? Muito movimento, Marcela, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a programação do Em Tempo. Aqui na rodoviária de Manaus o movimento foi intenso bem mais cedo, agora há pouco já choveu, mas os ônibus já estão posicionados, esse aqui, por exemplo, vai para Itacoatiara. Agora, Marcelo, que a movimentação mais intensa mesmo é, são para as pessoas que vão para o município de Presidente Figueiredo. Afinal, vai ser um final de semana festivo lá, por causa da festa do Cupuaçu, a terra das cachoeiras deve receber pelo menos 80 mil pessoas, algumas delas já estão aqui. Meio dia e meia, saiu um ônibus aqui da rodoviária já lotado para Presidente Figueiredo, e agora 1h40 da tarde, daqui a pouco deve estar saindo outro, aqui o movimento, ainda das pessoas já esperando, né? Está a falar com a Maiana aqui, eu conversei com a Maiana agora há pouco. Maiana, você também vai para a terra das cachoeiras? Vou sim, estamos esperando aqui, faz hora, mas vale a pena esperar, né? Aproveitar, curtir também a festa? Isso aí, vamos curtir bastante. Beleza, muito obrigado, já estão aqui esperando, né? Agora a situação, daqui da rodoviária o movimento é intenso, há também a fiscalização por parte da Arsan, fiscaliza os ônibus aqui, que saem daqui, e os que também trafegam pela M010, Marcelo, também pela BR174, que é onde o movimento vai ser maior. Mais cedo, nós estivemos na ponte sobre o Rio Negro, a expectativa de lá é que pelo menos 7 a 8 mil carros deixem a capital pela ponte sobre o Rio Negro. Mas voltando ao assunto aqui da rodoviária, eu vou conversar agora com o chefe de fiscalização da Arsan, que é o Juarez Nogueira. A Arsan vai atuar todo final de semana, segunda-feira também, é o dia do trabalhador também, um feriado na segunda-feira, como é que a Arsan está atuando nesse feriado aí? Tanto nesse feriado como os da semana passada, a Arsan vai atuar em todos os segmentos, tanto na capital como no interior do estado, todos os dias. O que é que é verificado nos coletivos, nos ônibus? Olha, os itens pessoais, pneu, iluminação, até passageiros tem que ir sentado, não podemos mandar passageiro em pé, temos que, como é que eu posso dizer, todos os itens de segurança, né, no máximo. Muito obrigado, seu Juarez, e não é só também a segurança para quem vai de ônibus não, Marcelo, os motoristas também que vão pegar a estrada aí usando carros, motos também, devem ficar atentos, né, e fazer as medidas preventivas aí antes de pegar a estrada. No mais aí, um ótimo feriadão a todos e eu volto com você ao estúdio. Com certeza, Juscelio, um ótimo feriado para você também, Juscelio Paiva, ao vivo lá da rodoviária de Manaus. Pois é, o Juscelio falou da festa do Cupuaçu, né, essa festa grande lá de Presidente Figueiredo, município a 100 quilômetros daqui, ela começou na sexta-feira e além de muita música, é uma oportunidade de negócios para os produtores da região. A 27ª Festa do Cupuaçu reuniu milhares de pessoas na Praça da Vitória. Segundo a organização, cerca de 15 mil pessoas estiveram participando da abertura da festa. A Feira de Água Indústria e Negócios reuniu pequenos e médios empreendedores que estiveram expondo seus produtos. Rose veio de Boa Vista e aproveitou para saborear as iguarias feitas do Cupuaçu. A gente está aqui conhecendo as iguarias do festival e quem não conhece, que venha para cá conhecer, que é uma festa super bacana. Porque todos os anos eu se preparo bastante, este ano eu ainda tive uma preparação maior ainda. Centenas de pessoas estiveram visitando a feira que, segundo os organizadores, pretende movimentar cerca de 10 milhões de reais por financiamentos e vendas de produtos regionais. Com toda essa dificuldade, né, apesar que o povo está com pouco dinheiro no bolso, mas nós estamos aqui, né, para oferecer o nosso produto no mercado. Bem ao lado, milhares de pessoas aguardavam a primeira atração da noite. A cantora Nayara Azevedo subiu no palco cantando seus sucessos. O público respondia a cada música. Estou muito honrada, muito feliz de estar aqui. Eu já tinha vindo para o estado da Amazônia algumas vezes, mas a passagem, às vezes uma conexão num voo, faz um show mesmo, assim, aqui está sendo a primeira vez. Eu estou muito feliz com o carinho que eu tenho recebido desde o momento que eu pisei aqui. A festa do Cupuaçu continua hoje durante o dia na Corredeira do Urubuí e à noite na Praça da Vitória com mais duas atrações nacionais. Olha, e nesse domingo tem um show muito especial aqui em Manaus com a cantora e apresentadora do SBT, a Maísa, que é adorada aí pelas crianças, né? Enquanto os preparativos para a gente é a repórter Mariana Rocha, né, Mariana? É isso mesmo, Marcela. Quem não conhece a Maísa, hein, começou pequenininha no SBT e ganhou o coração do Brasil. Amanhã tem show aqui em Manaus, uma mega festa com a Maísa. E quem vai falar sobre isso com a gente é o Carlos Júnior, que está promovendo o evento Como é que vai ser essa festa com a Maísa? A Maísa é super animada, né, Carlos? Muito! Obrigado por tudo. Aguardo a população de Manaus aqui. Vai ser um mega evento da Maísa aqui em Manaus. Nós vamos estar com o pocket show dela aqui no Manaus Plaza. Mas também vai ser um dia de festa para a criançada toda. Nós vamos ter um DJ infantil animando ali, como se fosse aquela matinê da nossa época. Nós vamos ter palhaço, nós vamos ter malabares, nós vamos ter pintura de rosto. Vai ser um dia para a criançada toda. E os ingressos? Os ingressos estão à vendas aqui na central do Manaus Plaza, mas também na VR do Shopping Manaura. E quem quiser também, facilidade no site da Guichê Web. Tá certo, muito obrigada. Tá aí, ó, gente. Já tem gente aqui que vai curtir a Maísa. Olha aqui a Lulu, a Luísa. Tem nove anos com a blusa da Maísa. É blogueirinha. Curte a Maísa. Vai vir para o show amanhã, Lulu? Com certeza. Por que você gosta tanto da Maísa? Eu acho ela muito carismática. Eu acho que ela atua muito bem. E gosto muito dela. Vai ser uma grande festa, né? Ah, com certeza vai. Eu estou muito ansiosa. E é amanhã, hein? Chama o pessoal de casa aí para vir. Aí, pessoal. Vamos brincar com a Maísa. Que linda. Muito obrigada, Luísa. Vamos brincar com a Maísa. Amanhã, às cinco da tarde, aqui no Manaus Plaza Shopping. Você não pode perder. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Olha que notícia curiosa. O Corpo de Bombeiros recebeu, nesta sexta-feira, seis ocorrências de resgate a animais silvestres aqui em Manaus. Um deles foi na Raiz, na Zona Sul, né? Uma cobra de boia de aproximadamente três metros foi retirada de dentro de um carro. O animal recebeu dois tranquilizantes e foi levado ao Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente no Parque Sumauma, lá na Zona Norte, também aqui da capital. E olha, Manaus ganhou, na sexta-feira, um espaço fashion novo, muito bonito, também na Zona Centro-Sul. Um espaço pensado para atender homens e mulheres de forma personalizada. Pensamos muito nisso, né? Em agradar o nosso cliente, paparicar, porque é isso que o cliente quer. Ele vem para o ambiente e ele vem pensando justamente nisso, em se sentir em casa. E é justamente esse o nosso diferencial. Da sala das noivas ao espaço dos homens, tudo foi muito bem planejado. E por falar em homens, eles estão se cuidando bem mais. O Espazio foi reinaugurado nesta sexta-feira. Um dos diferenciais é também que os próprios donos do salão fazem o atendimento aos clientes. Eu gosto sempre de estar envolvido, eu gosto de trabalhar, de estar fazendo os meus loiros, os meus cabelos sem pressa, com cuidado e com muito amor ao que a gente faz. Quem foi conferir, aprovou. O cabelo é a alma da mulher. A mulher, ela se inspira nos cabelos, na madeixas, né? Então, e eu sou um pouco exigente, tenho o couro cabeludo muito sensível. E quando eu faço um ar, ele já vai com cuidadinho ali para me deixar mais à vontade, mais confortável. E hoje a Polícia Militar lançou a Ciclopatrulha, um policiamento feito com bicicletas na área da Ponta Negra. E o objetivo, claro, é diminuir o índice de assaltos nos locais. Quem pratica atividade física na Ponta Negra tem medo da violência. A gente escuta falar de arrastão aqui em cima, lá embaixo na área da praia e também na área dos pontos de ônibus, né? Então, são situações bastante frequentes. Arrastão e furtos são os crimes mais frequentes na área da Ponta Negra, um dos cartões postais da capital. Na manhã de hoje, o local foi invadido por policiais armados em cima de bicicletas. É a aposta da PM para diminuir a criminalidade, o ciclopatrulhamento. Irá funcionar com 15 ciclistas policiais militares, divididos em dois turnos, de 7 às 13, de 17 às 23. Saindo desde a rotatória aqui do Tropical até a entrada do condomínio Jardim das Américas. Eles vão estar nesse percurso, nesses dois turnos. Vai implementar com o policiamento ostensivo a pé. Os policiais vão atuar em toda a área da Ponta Negra. É um policiamento versátil, certo? Existe um fator surpresa na hora da abordagem. E é um policiamento que aproxima a sociedade da segurança pública. Quem pratica atividade na Ponta Negra aprovou a ideia. Fica um ponto de acesso mais rápido e fácil para eles atuarem devido à segurança, né? Isso é importante. Dá mais segurança para a gente e acaba com esse assalto que tem. Muito bom. A Ponta Negra foi o primeiro ponto a receber o patrulhamento ciclístico aqui na capital. Mas até o meio do ano, a polícia militar pretende plantar também no centro da cidade. Até julho, também no centro comercial da cidade, para complementar o policiamento do Cogne Damião no centro da cidade. Bacana essa iniciativa, né? Olha, e hoje a gente mostra a história de mais um talento no esporte amazonense. Gabriel do Carmo, grava esse nome. Ele tem 16 anos e começou a jogar futebol em um projeto social na Zona Norte aqui de Manaus. E agora parte para um sonho. Ele é o mais novo contratado de um time lá de Minas Gerais. Ele dribla com leveza. Faz jogadas que impressionam. E gols? Ah, essa é a especialidade de Gabriel do Carmo. Em todos os campeonatos amazonenses que participou, foi campeão. E agora é o mais novo contratado do Nacional de Muriaé, time de Minas Gerais. O meio campo promete fazer bonito lá pelas terras mineiras. Tinha acabado de chegar da escola, aí o professor Itamar me ligou e falou que tinha uma oportunidade ali para mim. E viu várias coisas na minha cabeça. Ali sim, estaria dando os frutos do futebol que eu já tinha começado. Aqui foi onde tudo começou. No campo utilizado por um projeto social no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. Foi onde, aos 12 anos de idade, Gabriel do Carmo jogou futebol pela primeira vez. O campo é simples, de terra mesmo, com traves improvisadas. Mas o local revela talentos. O projeto Príncipes da Fé atende 45 jovens com idades entre 10 e 16 anos. Meninos que, assim como Gabriel, vêm de famílias de baixa renda e sonham em brilhar no esporte. Futebol e educação andam lado a lado neste campo. Aqui tem respeito e regras a serem cumpridas. É o que garante o treinador. Eles têm que estar com média na escola 6, certo? Eles têm que ver o projeto, tem que estar alimentado, tem que ter uma alimentação balanceada e correta. A gente cobra porque a gente tem a visita familiar, ao qual todo mês a gente visita a casa dos atletas, para a gente saber como é que está o comportamento em casa, como é que está o comportamento da escola. Em casa, o jovem jogador exibe as camisas dos times onde já jogou como meio campo. E ao fazer as malas, antes de embarcar para Minas, deixa corações partidos na família. A avó, que criou o Gabriel, não conteve a emoção ao lembrar que ele vai estar longe de casa pela primeira vez. Se esse é o seu sonho, você vai seguir ele. Porque você vai, eu vou ficar de coração partido. Porque só eu e Deus sabe o amor que deu nesses meninos. A mãe também transborda de orgulho. Pelo uma boa causa, né? Em busca dos sonhos dele. Tímido, estudioso, Gabriel também é apaixonado pela família, por futebol e pelo mesmo time em que o pai é torcedor fanático. Tem uma paixão. Qual é? Flamengo. Eu falo para ele focar a bola e o estudo dele, né? Nunca deixar de estudar também. Em casa, malas prontas. E em campo, com o instrumento de trabalho nas mãos, ele vê chegar a realização de um sonho. E é só o começo. Gabriel do Carmo. O nome que o Amazonas, o Brasil e o mundo ainda vão ouvir falar muito. Muito sucesso aí para o Gabriel, né? A gente vai voltar a falar com a repórter Mariana Rocha. Ela já correu aí a cidade toda essa manhã, porque hoje tem a primeira edição de 2017 do Agora. É fecha lá na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, Zona Leste, a ZL, a famosa ZL. Nós todos aqui da TV em Tempo vamos estar lá daqui a pouco para falar com você, agradecer a sua audiência, nosso telespectador. Vamos lá com a Mariana? Oi, Mariana. É isso mesmo, Marcela Rosa. Hoje é dia de festa. De agora é festa aqui na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Sertanejo e forró são os ritmos que vão animar o público nessa noite. Quem está comigo aqui, ó, Daniel Lobinho, da Rádio Nativa. Tudo pronto para hoje? Exatamente, tudo pronto. Toda a estrutura da TV em Tempo já está a postos aqui para fazer mais um Super Agora é Festa. Quem ganha é você. Você que mora aqui nas Jorge Teixeira, nas adjacências aqui em São José, está convidado para uma das maiores festas de hoje aqui na Avenida Itaúba. Então, o convite está feito, todo mundo por aqui. Toda a estrutura já está pronta, fazendo aqui os últimos ajustes para que você venha e desfrute de um evento muito bacana para toda a família. Não é só para os grandinhos não, né? Para as pessoas pequenininhas. Então, gente, toda a família fica aqui e faz a grande festa com a gente. Sertanejo e forró? Sertanejo, forró, vai ter DJ, vai ter prêmios, muita coisa legal vai acontecer por aqui a partir das 6 da tarde. Que bacana, muito obrigada, tá aí o Daniel Lobinho. Marcela Rosa, a partir das 6 da tarde até às 11 horas da noite, todos os repórteres da TV em Tempo, os apresentadores, a equipe da TV em Tempo, eu vou estar aqui com certeza. E você também, né, Marcela? Volto com você no estúdio. Obrigada, tá fechado, tá combinadíssimo aí com o pessoal da Zelle e com a Mariana, com todo mundo. Bom, gente, antes de encerrar aqui, eu queria agradecer a parceria do Sobrancelhas Design, o telefone vai aparecer aqui na tela que fez hoje aqui, olha, a minha make, né, e a minha sobrancelha. Lembrando a você que todos os detalhes do Grupo em Tempo, da Rádio Nativa FM, do Portal, do Jornal em Tempo e do Jornal Agora Impresso, você acompanha no Em Tempo Oficial aí no Instagram, tá bom? É o nosso Instagram oficial e também tem o meu pra você acompanhar as notícias do Jornal em Tempo e a gente entrar em comunicação comigo. Tá aí o endereço e olha, o Agora é Festa vai ser transmitido hoje a partir das 19 horas também pelo Facebook do Em Tempo, que é facebook.com.br Amazonas em Tempo. A gente se encontra segunda-feira de novo, né, com certeza, ao vivo às 18h15 no Jornal em Tempo. Um ótimo feriado pra você, bom resto de sábado, domingo e segunda-feira de O Trabalhador, a gente vai estar aqui. Tchau. Tchau. Tchau.